E aí você que está assistindo o meu canal, vamos lá para mais uma cidadezinha do episódio 32. Hoje é a foto de número 24 que eu coloquei lá. Esse lugar aí é um lugar bem diferente e fica em Mumbai, na Índia, a antiga Bombayim. E esse lugar é especial porque é a maior lavanderia a céu aberto do mundo. Eu estou falando da Dobigati, lá em Mumbai. Vamos para lá então agora que eu vou explicar um pouquinho sobre o que é essa lavanderia, onde fica, o que eu fiz depois de visitar essa lavanderia e também um pouquinho da minha experiência na cidade mais populosa da Índia. Vamos para lá então, começando agora. Essa lavanderia Dobigati eu conheci porque foi a primeira parada no caminho da favela de Daravi. Eu fiz um tour bem diferente, um tour bem social e educativo pela maior favela da Ásia, que é a favela de Daravi. Eu fiz com o pessoal da Reality Tours. Se você quiser saber mais sobre os tours que essa empresa faz lá em Mumbai, é só acessar esse site aqui, que eu também vou deixar na descrição para você acessar depois. Não se preocupa. Foi um tour bem diferente, saí bem transformado. E antes de chegar na favela, teve essa parada na maior lavanderia a céu aberto do mundo. Essa lavanderia aí que você está vendo, a Dobigati, ela é responsável por lavar as roupas de muitas e muitas famílias, várias empresas e até roupas de hospitais. Roupa de cama, uniformes, eles lavam de tudo lá. É super diferente e bem famosa essa lavanderia. A gente parou lá rapidinho para dar uma olhada, tirar algumas fotos. Nem deu para ver direito como é que eles fazem essa lavagem, mas lá de cima já deu para ver milhares e milhares de roupas estendidas e de pessoas lavando nos tanques ali, nas centenas de tanques que existem nessa Dobigati. E saindo de lá, fui parar na favela de Daravi. Foi lá então que o meu guia, o Bala, um moleque da comunidade lá, foi o guia responsável pelo tour. Fui eu e mais duas mulheres, duas mulheres holandesas. A gente que fez esse tour aí é bem diferente pela favela e mostra a realidade da favela de Daravi. Só para você ter ideia, a conta que o guia me falou é aproximadamente um milhão de pessoas no espaço de cinco campos de futebol. É muita gente. E aí o detalhe que a pergunta que ele me fez no começo do tour e que me instigou bastante. Ele perguntou assim para mim, Cristiano, vem cá, quantos banheiros você tem em casa? E eu fiquei assim meio curioso para saber por que ele estava perguntando aquilo, né? E eu respondi, ah, tenho três banheiros. Aí ele disse então, é porque aqui nós temos banheiros coletivos. Não existe saneamento básico, então não tem banheiros dentro das casas. E a conta aqui é aproximadamente um banheiro para cada grupo de 128 pessoas. São banheiros coletivos espalhados pela comunidade, espalhados na favela de Daravi. E aí quando a pessoa quer usar esse banheiro, eles vão lá até esse banheiro coletivo no centro da favela. Fora isso, é muito legal esse tour. Primeiro que não pode tirar foto lá. Não é para o turista guardar nas fotos esse momento. É para realmente viver essa realidade da favela de Daravi, que também é considerada um dos polos mais importantes de reciclagem do mundo. Lá nesse tour dá para visitar a reciclagem de papel, de papelão, de alumínio, de vidro. Você vai visitando esses determinados lugares durante o tour. E no final acaba numa escola, um trabalho social muito legal que essa empresa Reality Tours faz. E aí todos os benefícios, quase todos os benefícios, vão para essa educação às crianças da favela de Daravi. É muito interessante conhecer. Se você tem interesse de fazer esse tour lá em Mumbai, eu aconselho muito. É muito transformador. Só fica atento aos horários que eles fazem os tours. E também fica atento para você ir com proteção nos pés. Eles indicam que você vá sempre de tênis fechado. Não dá para ir de sandália, de chinelinho, sandalinha baixa. Vai sempre de tênis fechado. Porque você tem que se proteger ali e vai passando por alguns lugares mais complicadinhos, digamos assim. Não tem violência nessa favela. E o mais curioso é que você não vê ninguém triste, ninguém pedindo dinheiro, ninguém reclamando da vida. É lógico que lá tem todo o cunho espiritual. A Índia é muito forte a partir da sua espiritualidade. Tem também a questão das castas. Mas é interessante perceber isso e conviver com a realidade da comunidade de Daravi. Foi bem legal esse tour. Aconselho muito, indico muito e passando ainda pela Dobigat, a maior lavanderia a céu aberto do mundo, é uma outra experiência bem diferente. Só para você ter ideia, o filme ganhador de Oscar, Quem Quer Ser Um Milionário, foi o filmado lá nessa favela. Então é curioso porque a gente pode passar até por alguns locais onde foram filmadas algumas cenas do filme. Vale a pena esse tour, passa lá na Dobigat pra ver como é que funciona a lavanderia e depois visita a realidade da comunidade da favela de Daravi. Isso tudo lá em Mumbai, na Índia. Hoje foi só para contar um pouquinho da minha experiência lá em Mumbai. Mas ainda tem muita coisa para fazer nessa cidade aí que é a mais populosa da Índia. Então se prepara, que é muito lotado para onde quer que você vá. Dá para você também ir no Museu de Mumbai, que é um museu completo. Dá para ir em Chalpati, que é a praia onde os indianos vão na cidade. Dá para você ver todo mundo jogando cricket na cidade também. É bem interessante, dá para conhecer muita coisa diferente em Mumbai. E ó, anda, vai andando. Agora também se prepara para o calor e para a umidade, ó. Sai suando pra caramba. Dá para você visitar o Portão da Índia ou Portal da Índia, que foi construído em 1924 para receber os reis britânicos aí, o rei e a rainha da Inglaterra, que estavam visitando ali o país colonizado por eles. Ali do lado também tem o Taj Mahal Palace, que é o Hotel Cinco Estrelas, que em 2008 sofreu um atentado terrorista, assim como outras regiões de Mumbai, como o aeroporto da cidade, que em 2008 eles sofreram um ataque ali simultâneo terrorista. E até hoje tem algumas medidas de precaução em todas as atrações turísticas, assim como no aeroporto. Suas mochilas são sempre revistadas, você sempre passa por um detector de metais, seja para visitar o Portal da Índia, para entrar nos aeroportos você precisa ter o seu cartão de embarque, mostrar para o guardinha, falar que você vai viajar, então não dá nem para despedir de uma pessoa lá no aeroporto, tem que deixar do lado de fora as pessoas, só entra no aeroporto realmente quem tem um cartão de embarque e um documento de identificação. Isso é tudo por conta desses ataques terroristas que ocorreram em 2008 e foram bem graves ali em Mumbai. E o curioso é que a gente do Ocidente chama muita atenção, como tem muitos turistas indianos, eles ficam sempre assim atentos, querendo tirar foto, outros mais tímidos tirando foto assim da gente, sem que a gente percebesse, e muitos pedindo para a gente tirar foto junto, com a família inteira. Bem diferente isso lá, a gente chama bastante atenção mesmo lá em Mumbai, e é bem legal também você abraçar as pessoas ali e tirar as fotos com as famílias indianas. É um acolhimento muito legal que os indianos têm com a gente. E uma outra dica para você visitar lá em Mumbai é a Mani Bhavan, que é a casa onde o Mahatma Gandhi morou em Mumbai e virou um museu, contando toda a sua história aí, a história desse grande pacifista, e tem até o quarto onde o Gandhi morou, está ali intacto, além de outras partes ali do museu, que contam toda a história desse grande líder pacifista indiano. Vale muito a pena essa visita lá em Mumbai e é totalmente gratuito. No final desse tour, no final do museu, é que você pode deixar uma doação, e aí você escolhe quanto você quer deixar ali para o museu. Mas o que valeu demais para mim foi essa visita a Dobigat, que é a lavanderia, e também a favela de Daravi. É bem transformadora essa visita, um tour realmente de realidade, para quem quer vivenciar e ver de perto um pouco da vida do indiano em Mumbai. Ó, super indicado. Se você gostou desse vídeo, dessa dica de hoje então, lembra de deixar o seu joinha, faz o seguinte, compartilha também esse vídeo aí com quem você quiser, quem está indo para Mumbai, quem está indo para a Índia, passa esse vídeo para essa pessoa também. E se você ainda não é inscrito no canal, ó, é só clicar aqui. E a gente se vê amanhã em mais uma experiência, mais uma cidade. Vai lá no episódio 32 e vê qual é a imagem de número 25. Amanhã eu estou aqui para falar sobre ela. Um abraço e até amanhã. Um abraço e até amanhã.